Música Com tantas notícias que deram conta do divórcio de Luciana Abreu e Daniel Souza, o pai da atriz e cantora explicou que a filha estará ser alvo de bruxaria e violência doméstica. A minha filha está descontrolada e estará ser manipulada há muito tempo. A minha filha está muito doente, ela tem uma doença psiquiátrica que precisa de auxílio urgente. E não é de psicologias, é de psiquiatrias. Dispara Luiz Costa Real. Luiz vai mais longe e assume ter pedido no passado um exame psiquiátrico. Pedia em 2017 um exame psiquiátrico ao tribunal quando lhe metia um processo por difamação e eles recusaram fazê-lo. Apesar das declarações terríveis e absurdas que fez contra mim em tribunal, este não levou a sério o meu pedido de um exame psiquiátrico. A juíza daquele processo, como é uma profissional irresponsável e não tem que dar satisfação a ninguém, não fez nada. O pai de Luciana ainda diz mais. A culpa é de Maria Odete Raposo. A minha filha está a ser mal orientada, manipulada por pessoas que se escudam em títulos. Essa senhora primeiro era fisioterapeuta, depois é cartomante e depois já é médium. Quando alguém me diz que incorpora o espírito A, B ou C, eu mando tomar banho com enxofre porque isso não existe. A minha filha é manipulada por uma pessoa que faz teatro e diz que encarna o espírito da avó Zezinha e que manipula o espírito da avó da Luciana para lhe dar instruções para fazer isso e aquilo, como expulsar a mãe e a irmã de casa. Está a manipular e a explorar uma doente. Uma pessoa espiritual não manipula dessa forma.